E aí pessoal, eu sou o Cadu do Ativo no Longboard e hoje eu vou ensinar como fazer o suporte ventosa. O suporte ventosa você vai precisar de uma chave 12, uma chave de fenda e vai precisar de um suporte de GPS que coloca no carro, que tem a ventosa. Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma faca, esquentar a faca e vai cortar tudo que tem aqui em cima dos suportes, que é aquela travinha que fica para colocar o GPS. Você vai serrar tudo e vai ficar assim, todo retinho. Aí você vai precisar de um parafuso de 1 quarto todo roscado. Esse parafuso de 1 quarto, ele vem maior, então você vai ter que serrar ele na medida que sua câmera rosqueia. Aí eu estou usando aqui um bushing de longboard para pegar um espaço desse parafuso de rosca, para não precisar serrar ele tanto. Você vai pegar uma furadeira, fazer um furo aqui no centro, bem na pontinha, vai encaixar a rosca, encaixa o bushing. Você vai precisar de uma arruela do tamanho do parafuso, encaixa para ele travar e coloca o parafuso, a porta. Você vai apertar com a chave de fenda também. E assim vai ficar seu suporte ventosa. E aí você vai poder usar ele na frente do carro, prender atrás, dentro do carro para você se filmar. E é assim que ele vai ficar. Para você colocar a câmera aqui, você vasqueia ela no parafuso. E aí você vai prender no carro e ela vai filmando o seu rolê de longboard. Você vai na frente do carro, fazer um rum rum. Dá para colocar dentro do carro assim, presa. Aí ela vai te filmar. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo Ativo no Longboard.